É Jetta, Fih, Jetta, são doente Jetta, os caras não batem bem, dá as ideias Ó o Mini, Mini, Mini Cooper, Mini Cooper Ah, Mina, vamo ver Mina só de rolezinho Ó o Polinha GTI, aqui é raro, Fih, toma, turbo Ó, é turbo, é turbo Bonito o bagulho Que barulho Swift Swift, Fih Isso aí é o É o Sandero RS japonês Olha lá, vem É o Sandero RS japonês